Porque a gente segue falando ainda em polícia, só que desta vez sobre o fim da Piracema, que é o período em que a Polícia Militar Ambiental intensifica as fiscalizações dos rios. Esse período da Piracema está chegando ao fim, tá, gente? Atenção, pescadores, porque às zero horas desta quinta-feira, dia 29, a pesca estará liberada nos rios aqui em Mato Grosso do Sul. A medida é para a prevenção e extinção das espécies no rio Paraná, nos rios de todo o estado, de um modo geral, tanto no Sucuriú quanto no rio Paraná. Os barcos estão aportados, mas por pouco tempo. Às zero horas do dia 29 de fevereiro, termina o período de defeso. E com isso, a pesca nos rios de Três Lagoas estará liberada. A Piracema tem como objetivo de auxiliar na reprodução e impedir a extinção da espécie nos rios. A Terceira Companhia de Polícia Militar Ambiental é responsável por fiscalizar 300 quilômetros de rio, sendo eles Rio Paraná, Rio Sucuriú e o Rio Verde. Para o comandante da Terceira Companhia da Polícia Militar Ambiental, capitão Gabriel Rocha, a fiscalização durante a Piracema não acabou, mas o balanço é positivo. A gente avalia como positivo, já visto que a gente intensificou o policiamento e a fiscalização dos estabelecimentos comerciais nesse período de defesa de Piracema, que se encerra agora dia 28, meia-noite. Então, a partir do dia 29, meia-noite e um, já está autorizada a pesca. A gente conseguiu flagrar 14 pescadores, ou estabelecimentos comerciais com pescado ilegal, ou cometendo a pesca ilegal. E só lembrando que realmente são 300 quilômetros de rio, é bem extenso. A gente atuou no Rio Paraná, nesse trecho aqui próximo da gente. O Rio Sucuriú em praticamente grande parte da extensão dele, e o Rio Verde também em mais da metade da extensão dele. Então, é um desafio para a gente conseguir fiscalizar todos os pontos de pesca. Neste período de Piracema, a Terceira Companhia de Polícia Militar Ambiental registrou 13 infrações por pesca irregular e um estabelecimento por venda de pescado sem autorização. Sendo que três infrações foram no município de Água Clara e 11 aqui em Três Lagoas. Mesmo com toda a informação publicidade, pescadores ainda insistem em pescar com redes, o que é proibido. A gente recebe bastante denúncia, né? E a gente conseguiu flagrar um pescador aqui já no lago do Sucuriú, né? No momento onde ele retirava essa rede de pesca ali, das margens ali próximo ao Campo Triste, ele foi autuado e conduzido para a delegacia. A novidade para 2024 é que agora os pescadores podem pescar o dourado. Ela estava proibida para que o peixe pudesse se reproduzir. A lei que proibia a pesca do dourado venceu em janeiro de 2024. Até então, o dourado era considerado como exótico, mas sua pesca está liberada. E os pescadores estão animados, justamente porque neste período de quaresma é maior a procura por peixes. Como explica Antônio de Souza, presidente da colônia de pescadores. O pessoal está tudo já afiado para pescar, né? Porque quatro meses proibido, né? Muitos já estão dependentes. Muitos que tinham estoque, o estoque já está no fim, né? Então agora é renovar os estoques para a Semana Santa. O consumo de peixes aumenta consideravelmente na quaresma. Período de 40 dias subsequente à quarta-feira de cinzas e o domingo de Páscoa. E de acordo com o presidente da colônia de pescadores em Três Lagoas, os clientes têm sua preferência. Como pontua. Sem dúvida. Toda quaresma vende. Este ano o pessoal está preparado aí para repouso e estoque para vender. Dourado tem, sem dúvida, dentro do rio do Mato Grosso do Sul, quanto do rio da União, né? Mas a gente procura também dos outros peixes, né? Piapara tem, curimbatar, outros tipos de peixe para pescar, para vender para o pessoal. Mesmo com a liberação da pesca, a Polícia Militar Ambiental ressalta que continuará com a fiscalização para coibir os crimes ambientais. A principal atividade que a gente fiscaliza, né, em defesa do meio ambiente aqui no estado do Mato Grosso do Sul é a pesca. Então, a gente, o nosso patrulhamento fluvial para combater os crimes de pesca, ele ocorre durante todo o ano.